fotografia. Então, compareçam ao Centro Cultural Nelson Mandela para vocês prestigiarem essa exposição que está linda demais. Bom, e neste momento eu recebo o Kiko Tassis, promoter de vários eventos, inclusive o Fest Rock, grandes eventos. E o Rock Noel que nasceu com ele, essa grande promoção, na noite de Natal. Tudo bem, Kiko? Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E ano passado você esteve e divulgou o Rock Noel, que foi um sucesso. E este ano, você retornando pela segunda vez ao evento, que começou com você? O Rock Noel começou com o Pedro Júnior, né? O Pedro Júnior, Henrique Magalhães. E a gente tem a oportunidade de estar há vários anos já à frente do Rock Noel, bem como você disse. E o legal do Rock Noel é a tradição de ter o momento de encontro dos amigos que moram fora de Valadares, que estudam fora, que trabalham fora. Essa época de dezembro, essa época festiva, essa época de comemoração de fim de ano, todo mundo tem a tradição de se encontrar depois da ceia lá no Rock Noel. Então, sempre é bem legal, é muito satisfatório a gente organizar esse evento. E este ano a gente conta com boas atrações. Tem o Marcelinho Tiradentes, que não podia faltar, né? Que é a tradição. Está sempre presente em todas as edições, desde que foi criado o Rock Noel. A gente tem o Tributo ao Barão Vermelho, que é feito, a banda Declare Guerra, com Christian Lima, Daniel Rastenreiter, Dr. Felipe, toda a turma. E tem ainda o Supergroove do Michael, lá do Soul Rock. Que legal. Tem atração para todos os gostos. Então, o evento começa a que horas? Na noite do dia 24 de dezembro mesmo, na noite de Natal, que é uma quarta-feira este ano, às 23h59. E aí a gente vai até o Sol Raiar, com o melhor do Rock'n'Roll, com a boa música dessas bandas valadarenses. Aí vocês estão se perguntando, mas é noite de Natal, as pessoas ficam em casa, nem sempre as pessoas têm com quem passar o Natal, sabiam disso? É, e para esses que às vezes estão mais solitários e não vão ter uma casa, a gente está lá com o Rock Noel. E para quem tem a ceia, a tradição, após a ceia, a tradição é ir para o Rock Noel e aproveitar um pouco. É, porque os mais velhos ainda assistam a TV, ouvem a música, que daí depois vão dormir. Os mais jovens, gente, enquanto é tempo, curtir a vida é muito bom, curtir os amigos. E lembrando uma coisa, é bom que quem for dirigindo não beba, né? Com certeza, você tem que ser consciente, se você for... Com certeza já vai ter bebido alguma coisinha, um vinho em casa, para jantar. Melhor você ir de táxi ou ir com um amigo e ter o motorista da rodada, para que possa ir e voltar de forma segura para o evento. Eu conheço pessoas que cortem a noite toda, dançam, e são animadíssimos. E você acha, aí aquele ali já está, entornou o caneco, né? Não bebem. Nada, está tranquilo. Não bebem. Tem pessoas que literalmente, anti-bebidas, não é porque... Não gostam de beber, bebem água o tempo todo. Isso é bom também. Com certeza. Mas beber uma bebidinha conscientemente também é legal, só não dirigir. E o que vai ter para servir lá? Lá a gente vai ter os melhores drinks, whisky, espumantes, cervejas, tudo bem gelado, né? O drink gelado, um dia antes a gente prepara toda a estrutura já. A gente conta com a estrutura do Ilusão Esporte Clube, que já é um clube tradicional de nossa cidade, e que tem uma estrutura de deixar todo mundo bem acomodado, bem confortável, com bons banheiros, bem amplo o seu salão. Então a gente tem a melhor das expectativas, Tessa, como foi 2013. Eu já gostaria de agradecer aqui você esse apoio, mais as bandas que estão com a gente, o público que já vem adquirindo seus ingressos. Muito obrigado. E onde adquirir o ingresso? Pode adquirir na Gabriela Terra. É uma loja ali na Israel Pinheiro, quase esquina com Dom Pedro II, e no shopping na loja Tilibins. Ah, que legal. Então quem for ao shopping já adquire de uma vez. E tem ingressos diferenciados? A gente tem um setor que vão ser os camarotes. Os camarotes, é para cada camarote de 10 pessoas, e ele inclui um combo de bebida. Então você vai ter lá alguns litros de bebida destilada, vai ter espumante, cerveja, um local reservado dentro do evento para você e seus convidados, e acesso às demais áreas do evento. Ano passado já foi assim? Já foi assim. Que legal. Estamos fazendo, repetindo a dose do ano passado, alterando apenas algumas atrações. Tem o Marcelinho, que estava presente no ano passado, e as outras duas atrações desse ano são novas no evento. Ainda não haviam participado. Então, gente, eu desejo um feliz Natal para todo mundo, assim, em relação à festa. E um feliz Rock Noel para todo mundo que vai, né? Com certeza. Claro. E quem sabe eu esteja lá também, não é? Porque, afinal de contas, eu sou uma veterana muito alegre e muito animada, ok? Obrigada, meu querido, pela presença, sucesso para você, e depois volte para dar um recadinho até o dia da festa, né? Tessa, muito obrigado. Gostaria também de já desejar um feliz Natal para todo mundo que está assistindo a gente, agradecer o seu apoio aqui, e dia 24 é Rock Noel, depois da ceia tradicional. Obrigadão. Eu não vou falar o preço do ingresso, não, é que você pesquise qual que vai ser mais conveniente ao seu bolso. De qualquer maneira... Pode ligar para a gente, tem um telefone, 9962-5577. Isso, então ligue já, ok? Obrigada, até a próxima. Até a próxima, Tessa, um beijo. E a gente volta já. Estamos aguardando a Miriam Teixeira, que vem de Mantena, para falar do site Promoções da Semana, que vai bombar no Leste Mineiro. Bom, e no Brasil, porque um site bem feito, ele é nacional. E ainda, as delícias da Lara. Ei, meu Deus do céu. Hoje a nossa visita gastronômica vai encher os olhos de quem está assistindo.